A carreta que trafegava pela BR-290 com placas do Paraná parecia estar vazia, mas os cães farejadores encontraram a droga em compartimentos ocultos durante uma abordagem de rotina. E os cães apontaram dois locais no veículo que eram suspeitos. Esses cães são muito especializados, eles já ganharam vários prêmios, várias competições de faro. Então, assim, são cães muito bons. E depois de uma fiscalização bem profunda, eles encontraram dois locais em que a droga estava escondida. Os agentes da polícia precisaram serrar parte da carroceria para acessar a droga. Foram apreendidos 140 quilos de pasta base de cocaína. O motorista de 50 anos de idade não tem antecedentes criminais e foi preso em flagrante. O motorista, ele foi preso, ele não quis se manifestar depois que a droga foi encontrada, ele permaneceu em silêncio. Ele foi preso em flagrante e a droga e o veículo foram apreendidos e encaminhados para a polícia judiciária. A nossa missão na Polícia Rodoviária Federal é salvar vidas e a gente acredita piamente que, quando nós fizemos esse tipo de apreensão, a gente está salvando vidas.